Eu não vou dar meu Miraculous, ele é meu! Ah, seu Miraculous, tranquilo! Eu não posso fazer isso, a Ladybug vai acabar comigo! Ninguém tá olhando, é só você me passar o Miraculous aqui, ó, na minha mão aqui! Não, mas aí o pessoal vai ver, tão gravando! Ninguém tá vendo nada! Tão gravando, não tem câmera aqui que eu sei! Não tem câmera aqui! Eles tão me observando, eu sei! Você é paranoia sua! Eu sou observado o tempo todo! É mesmo? Por quem? Meu pai, talvez! Seu pai? Você conhece o seu pai? Conheço, eu acho! Você sabe quem é o seu pai? Não! Eu posso dizer quem é o seu pai? Pode, por favor, vai! Eu sou o seu pai! Não!